Foi mal, a live caiu. Não sei porquê. Não entendi o que aconteceu, mas a minha live foi derrubada. Caiu. Só não entendi. Mas tudo bem. Vou religar a câmera aqui de novo. Vamos ver se dessa vez vai prestar. Não entendi o porquê que caiu. Nossa, bem ruim é fazer com essa câmera. O cara tem que jogar assim. Vamos ver se dá certo uma coisa. Ah, dá certo. Ah, dá certo. Talvez assim vai ser até melhor pra jogar. Essa aqui vai ficar aqui embaixo pra eu conseguir mexer. Agora dá bom. É, agora dá bom. A gente vai ligar a luz, né? Vamos ver. Tá vendo? A gente tem que ser inteligente. Usar a cabeça. Deixa bem no cantinho. Pra não esconder o mapa. Tá. Eu vou arrumar daqui a pouquinho. Deixa eu só terminar de comer. É, e aí? Vocês estão me vendo? Uma cara limpa, sem maquiagem, sem nada. Deixa eu ver. Agora sim. Ah, tá vendo? Eu tenho que ver onde é que vai ficar o mapa ali. E aí, sou eu. Tudo bem contigo? Vamos com essa aqui pra ver. É o natural. Isso aí, é o natural. Bate as trevas. Uma estrela. Ah, que legal. Tudo legalzinho. E com tudo... Ah, comigo tá tudo ótimo. Vou aumentar aqui um pouquinho o volume. Nossa, que demora pra iniciar, né? Bem-vindos ao Mingo BioLegend. Vai pra cá. Os inimigos chegarão ao campo de batalha em cinco segundos. Acabe com eles. Trapas a caminho. E aí, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vai ter que chegar mais aqui pra eu... Vai mulher, ela não anda mais rápido, não. E aí, foi. Nossa, que lento. E agora? O que que eu faço? Ih, fui eliminada, mas já... Inimigo eliminado. Oxi. O que que deu? Aonde você pensa que vai? Não sei. Gente, tá lento demais. Nossa, que bicho enorme. Ai, 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 ai. Eu vou correr, não dá mais pra fugir do carro. Que bicho enorme. Essa floresta pode arder em chamas. A lua pode perder sua luz. Mas nossa esperança sobrevive a tudo. Aqui, deixa eu ver, vamos ver aqui, ó. Gente, que difícil. Só que... Eu não tô entendendo nada. Ai, eu vou morrer. Ai, eu vou morrer. Ai, eu vou morrer. Ai, eu vou morrer. Não seja imprudente. Bah, o celular descarregou. Você não pode escapar da minha flecha. Ai, não dá pra regenerar. Vai demorar muito. De novo. Assim fica difícil. A arte da flecha. Veloz, silenciosa e precisa. A mostra... Minha flecha M é resposta. E a lua brilha e exquece o vento de sobrenome. Você é um novo menino. 티� O que é isso? Você não pode escapar da minha festa Ah, me errou de novo Vamos lá de novo Inimigo eliminado Só que eu vou falar com vocês que é um pouco estressante É tão lento Não sei se é que a lua viria em merda de nada Não sei se é que eu vou falar com vocês O que é isso? Quantas torres nossas ainda tem? Nossa, eles ainda tem um monte Não, a torre já foi destruída Inemigo eliminado Inemigo eliminado Inemigo eliminado E a sua brilha é diretamente sobrada E que... Cara, eu já morri seis vezes Quem tá perdendo? A gente ou eles? Ai, tem uma aqui vindo pra cima Eita 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 Ah, perdi Ah Eclipse Pai, vou terminar aqui de comer Comentador Impacível, respeitado e sincero Aliado eliminado Nossa, que luta difícil Aliado eliminado Inimigo eliminado Ah Ah Aliado eliminado Ah 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 Não seja imprudente Inimigo eliminado Inimigo eliminado Ih Ih Morri Ih Ih Uh Eu morri de novo Ah A arte do arco Flexível, calculista e descrito Inimigo eliminado Inimigo eliminado Tem poucas torres deles Que a lua brilhe eternamente Nossa torre foi destruída Reúna-se Aonde você pensa que vai? Aliado eliminado Aliado eliminado Inimigo eliminado Supla eliminação inimigo Supla eliminação Assim não dá Eu posso cuidar disso Inimigo eliminado Sabe a escolha Inimigo eliminado Inimigo eliminado Inimigo eliminado Ai, 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 ai Aliado eliminado Ai 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 Ah morri de novo Só vai quando tiver os bichinhos da equipe Olha só da toa Mas a gente venceu, olha só 9.831, 3 vitórias, 10 mortes, 18 batalhas Evento desbloqueado Mas a gente venceu, família E é sobre isso Ai o celular descarregou Eu vou ter que desligar A ring light Vai ficar um pouquinho mais escuro Vocês vão ver só a minha testa oleosa brilhando no escuro Por que? Mas por que? Porque eu tenho que desligar esse negócio Tem que colocar assim Ai que fofinhos Eles me elogiaram Será que ela vira? Não vira O treco não vira E agora? Vou ter que tirar daqui Do suporte Vai ser bem ruim pra vocês verem a minha cara agora Beleza Beleza, beleza Vou pôr pra cá Pra eu ver o que que tá acontecendo E eu? Ah, parece que eu fui bem, né? Olha a minha pontuação ali Vamos ver Ai, gente Não dá pra ficar com a câmera ligada, né? Não é assim quando tá Tá muito, né? Ai, não Eu vou desligar a câmera, gente Porque não dá pra usar a câmera ligada Beleza É, vou desligar Prontinho Agora vocês só vão ouvir minha voz Acho que assim fica melhor, né? Ai, que skin legal Eu quero uma dessa Mas eu acho que pra ter uma dessa Eu tenho que gastar dinheiro, né? Beleza 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 Wow Joinha Ponto de batalha Pomacho Barco Barco Guardiando Que? Eu ganhei ele? Ai, eu vou daqui a pouco Deixa eu ver o que mais que eu tenho Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Como que aumenta a habilidade? Alguém sabe me dizer? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Nem eu, também não sei. Acho que não é aqui também não. Eu acho que só botando nas batalhas que deve dar pra aumentar a experiência. Eu acho que quanto mais batalha, mais experiência. Deve ser isso, né? O renascido do dragão está de volta. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Bem-vindos. Bem-vindos ao RoboBite Legends. Os inimigos chegarão ao campo de batalha em 100 segundos. Acabe com eles. Trapas a caminho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. o inimigo eliminado a felicidade está em nós e não nos outros ah eu queria que fosse mais rápido por que é tão lento por que é tão lento você foi eliminado de novo vamos lá segunda morte quantas vezes eu vou morrer nessa batalha agora oi 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 dá pra mudar o personagem não dá mais a tarde né Da próxima eu vou pegar um que ataca de longe Não dá pra usar um de ataque perto Só quero destruir uma torre Eita Somente o coração destemido pode subir aos céus Vamos, hein? Vamos, vamos Seja forte e justo Heróis nunca desistem E o inimigo é eliminado Oi, é que é justo? Vamos lá, vamos lá, vamos lá Rápido, rápido, rápido Mais uma, mais uma, mais uma Não dá pra usar Eu e minha lança somos um Não dá pra usar os ataques Não dá pra usar aquela torre ali Não dá pra ir atrás daquela torre ali agora Você foi eliminado Agora eu vou pelo meio Nem mesmo a morte pode me assustar O seu corpo todo é um ponto fraco O carinha ri igual a mim Agora vamos lá todo mundo que a gente vence Todo mundo que a gente vence Vamos destruir essa coisa Eu e minha lança somos um Eu e minha lança somos um Eu e minha lança somos um E a lança somos um It's a beautiful love Você decide Heróis nunca desistem Inimido eliminado Seu time destruiu Dupla eliminação Aliado eliminado Dupla eliminação Só um exército pra me parar Eu poderia ter Inimido eliminado Seja forte e justo Aliado eliminado Inimigo eliminado Fique por perto E sempre alerta Armas que são feitas pra você Já desistem Dupla eliminação Inimido eliminado Seu time destruiu Uma torta Dupla eliminação Inimido eliminado Dupla eliminação Conseguimos Mais uma vez Tô indo bem Dopla eliminação E aí, ô caramba, você ainda tá por aí? E aí 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 Será que esse aqui é bom? Vou usar ele na próxima, se ele for E aí E aí E aí E aí Será que ele ataca de longe? E aí E aí E aí E aí E aí E esse aqui? Ah não, a gente estava usando esse cara aí, eu acho. Quero alguém que vai atacar mais de longe, acho que eu vou usar ela, não tem muito ataque, e a Eudora, também não tem muito ataque. Eu sou a luz que invade as trevas. E aí? E aí? Nível 7, vamos começar. Vamos escolher um herói. Obrigada pelo presente, seu lindo. Quem era? Era a Eudora? Eu sou a luz que invade as trevas. Eu sou a luz que invade as trevas. Obrigada pelo joinha. Obrigada pelo joinha, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, todo mundo junto. Os inimigos chegarão ao campo de batalha em 5 segundos. Acabe com eles! Capa da caminho! A arte da flecha. Veloz, silenciosa e precisa. Bom, aqui é bom que dá pra ir de longe, a Mia. Puxa! 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 Eles mandaram a rocha ali, a mãe. Puxa! Hã? Puxa! Puxa! Daqui a pouco eu vou comer, acabei de comer macarrão... Pra cima deles, é isso aí, pra cima deles. time para dormir todas as minhas Fortnite. Minha flecha é a minha resposta... Ui... 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 ui. o inimigo tá me atingindo! Socorroaaah, alguém me ajude me... Socorro, alguém me ajude em mim É a mamãe Poxa, esse bicho não morreu ainda Aonde você pensa que vai? Nunca volte atrás Ou se prepare para a destruição Vamos derrotar outro misto Sabe a escolha Você não pode escapar da minha flecha Sabe a escolha Você não pode escapar da minha flecha Inimigo eliminado Inimigo eliminado Ah, você foi eliminado Vamos matar mais monto Para a gente ficar mais Mais forte Essa floresta pode aderir em chama A lua pode vender sua luz Mas não tem pergunta sobre aqui E aqui Aonde você pensa que vai? Aliado eliminado Aliado eliminado Inimigo eliminado Inimigo eliminado Nunca volte atrás Ou se prepare para a destruição Você não pode escapar da minha flecha Você não pode escapar da minha flecha Você não vai eliminar Assim não dá né família Assim não dá A arte da flecha. Veloz, silenciosa e precisa. Aliado eliminado. Seu time destruiu uma força. Atenção! Minha flecha é a minha resposta. Minha flecha é a minha força. Minha flecha é a minha força. Inimigo eliminado! Minha flecha é a minha força. Minha flecha é a minha força. Minha flecha é a minha força. Mãe, diz que ele me mate. Eu já estou morto agora. Vamos Ai, já fui eliminada Nossa torre foi destruída Inimigo eliminado Reúnam-se Vamos eliminar mais inimigo? Será que dá? A arte da terra Veloz, precioso e preciso Tupla eliminação A arte do ar Preciso, calculista e descrito A gente está quase destruindo a torre grande Seu time destruiu uma torre Inimigo eliminado Veloz, precioso e descrito A gente está destruindo uma torre Tupla eliminação Tupla eliminação Vencemos de novo Quem foi o melhor dessa vez? Eu de novo Não, não fui tão melhor assim Mas ok Dupla eliminação Agora pronto Não vou querer parar de ficar falando isso O melhor혁 Vamos lá Em Tchau, tchau. Tchau, tchau. Acho que travou. Tchau, tchau. Tchau.